Beleza, eu sou o Aví no vídeo de hoje, estamos aqui com mais um vídeo de um bloco 3, 2, 1, bora! Ah, não, não é possível! No último episódio a gente fez essa bela piscina Oh, coisa linda! Essa piscina, né? Que também tem um compartimento Tipo, como se fosse uma casinha, né? Uma mini casa Olha lá, esse é o compartimento dela Aparece aí na janela, Tom Aparece aí na janela Não Safada Aví? Eu vou mostrar um ato especial Para ele mexendo trampolim Uma taçuela! Estragou a piscina Para que colocar a cachoeira no... Espera, Tom, eu sei como é que faz a cachoeira Você não sabe não Tira a cachoeira aí Tira! Espera aí Parece que eu vou subir aí em cima e patinar Esse me dá o balde Me dá o balde Me dá o balde Me dá o balde Me dá, papai Vai jogar lá embaixo Ah, não Tá Parece aquelas jogadas durinhas aí Segura nesse cara Não toma dano Ah, não toma dano Tá, acho que tem terra aqui Dizinho de terra Não toma dano Dizinho de terra O que foi foi pra dançadora ou ficar no lixo no céu? Ah De rebuilding nadando sem nada? É porque você tá na posição de nadar. Como você vai subir? Não, Tom. Você só faz com você quebrar. Meu Deus, eu tô malgada aqui, velho. Pode passar o selador de preta, velho. Quando eu faço resíduos, eu te ensino o seu nome. O quê? Ó. Bola. Não. Ó, tia. Não, isso não tem. Não precisa de rebolo, não. Não precisa de rebolo, não. Não. Não precisa não. Por que não? A gente não precisa desencantar alguma coisa. Pode matar sua bosta ou eu pego? Ai, eu descanso. Pede de outra. Pronto. Então, vai. Tchau, viu? Meu Deus. Vai tá assim, né? Vou te virar aí assim. Um cachorro aqui vai vindo do nada. Do nada. Ui! Ui! Vai pra baixo! Vai, não! Espera! Meu Deus, Antony! Vou ver se eu morro da tia. Vai morrer. Boa! Ô, mas tá suando de nada, tia. Todo mundo vai falar. Ui! Slepe! Ui! Eu vou cair! Cadê a terra que estava aqui em cima? Tirei. Ô, seu burro! Aqui, o pior tia. A cachoeira tá... Até que tá boa, né? Porque a gente sobe aqui na cachoeira, ó. Tá um pouquinho feio. Mas o resto... Deixa eu consertar aqui a... Pronto, vai assim. Deixa eu te matar assim, rapaz. Dois burros pra entrar. Aí! O que que você quer? Eu tô uma suplência pra tu. Hum? Eu vou te dar de presente. Ô, vim! Tati! Vou te dar de presente daí. Tati! Tati! Ô, tio, do nada eu brotar uma espada aqui no teto. Fui eu! Quer ver? Vai lá fora, vai lá fora! Calma aí! Vê se aparece alguma coisinha no teto. Ui, apareceu! Vou jogar uma espada. Sumiu! A espada brotou lá em cima do baú, velho. Vou colocar aqui, então. Joguei. Não botei nada, tio. Peraí, tati. Eu peguei de novo. Ui! Brotou um balde no teto, velho. Olha isso aqui! Tudo bugado. Cachorro. Au, au. Oi. Oi. Quer, menino? Só vem aqui e dá um... Dá um pouquinho de açúcar. Aqui, ó. Pode colocar nesse bard aqui. Tá bom, eu vou te dar. Não, não botei não. Eu vou te dar o mantor. Isso aí pra você todos, tá? Toma. Não vai aparecer no teto. Toma, Rafa. O que que você me deu? Um baú. E daí eu vou soltar o açúcar. Bora, bora, bora focar. Bora focar. Seis minutos aqui. Bora jogar sério, velho. A gente tá seis minutos aqui brincando. Vamos lá, vamos lá. Vou passar tempo. Tá, a gente tava no bioma das neves. Tá? Meu Deus, ó. Dois episódios no mesmo mapa. É grandona, né? Eu te mato. 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 Que trigo, menina. Eu vou atirica. Ô, Tom. Cadê a tirica? Cadê a tirica? Eu te mato. A gente vai precisar de um balde, velho. Cadê a tirica? Eu te mato, velho. Tem um alhama invisível ali. O atirica. O atirica. Tem um alhama invisível aqui, velho. Meu Deus, é de novo. Galera, vamos tá quebrando aqui uns blocos e já vou com vocês. Bom, galera, a gente fez umas coisas aqui enquanto eu não tava gravando. Eu fiz isso aqui, ó. Porque debaixo do bloco tinha essa alhazinha aqui, mano. E eu acho que eu vou fazer alguma coisa aqui. Que eu não sei o que é. Tá, eu quero aproveitar. E, bom. O que a gente pode fazer mais, galera? Deixa aí nos comentários. Porque a gente não sabe, né? Além de quebrar bloco e expandir a ilha. Então é isso. Esse episódio ficou pequeno. Menor que os outros, que foi 14 minutos. Mas tá aí. Mas pra gostar desse like embaixo, é muito importante o canal. Tá? Ô, meu Deus. Eu dou um pouco a vida, eu me matei. Tchau, galerinha. Tchau. Então só uma quebradinha, né? Antes de finalizar, vamos lá. Amanhã eu vou falar com o Rafinha pra não ajudar com o outro vídeo. Beleza. Então é isso, galera. Beijos. Até mais. E fui. Chegamos nos blocos de número 4.698, né? A gente tá contando a líquida de tom. Aí, ó. Certinho. 4.700. É isso, Tom. Beleza? Falou.